Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Weezer, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de meu mundo em Minecraft, pessoal. Gente, eu não vou mentir pra vocês, eu assisti esse final de semana seriado praticamente toda hora, e o que eu poderia fazer é simplesmente jogar. Então eu botava o seriado em uma tela e jogava em outra tela, beleza? E eu ia assistindo o seriado. E assim, o que eu ia jogar pra poder me concentrar no seriado e conseguir fazer algumas coisas aleatoriamente? Obviamente Minecraft. E o que eu joguei? Minecraft é jogar no meu mundo. Então gente, eu joguei bastante aqui nesse mundo. Eu fiz várias coisinhas meio que mais ou menos em relação a... Mais ou menos, vocês vão ver aqui quando eu vou mostrar pra vocês, mas logicamente eu não tentei avançar tanto pra não deixar vocês aí a par das coisas, né? Bom, o que eu fiz? Basicamente eu voltei naquele bioma de taiga que fica mais ou menos pra essa direção. Então, deixa eu subir aqui em cima. Vamos subir lá pra cima primeiro, esperar chegar lá. Então pessoal, eu voltei lá, peguei mais árvore, inclusive trouxe algumas saplings pra cá, pra nossa região aqui de floresta. Também peguei muita madeira, por quê? Gente, a nossa base vai ser 100% madeira. Não, não 100% não, 95% madeira e tá de noite. Deixa eu dormir aqui então. Deixa eu dormir. Então sim, eu preciso pegar muita madeira, gente. Então basicamente, enquanto eu assisti no filme, eu ficava pegando simplesmente madeira e construindo algumas coisinhas. Então, bom, eu vou dar um zoom, mas vocês estão vendo lá na frente que tem um cubão de madeira, né? Então, eu plantei várias sépias de carvalho, uma junto do lado da outra, pra elas poderem crescer. Enquanto isso, a gente vai lá, recolhe, elas crescem, a gente volta, recolhe. Então, fica esse planta a planta o dia inteiro, igual eu faço no Minecraft. Vocês estão vendo também que tem várias árvores de taiga aqui, que eu também replantei pra mim poder ficar um pouco mais prático pegar. Então, eu estou pegando madeira dali, eu fui lá, peguei um pouquinho de lá do bioma de taiga, mas eu estou replantando aqui também, porque é muito mais fácil eu pegar daqui da borda, daqui lá do bioma de taiga, beleza? Gente, também já estou coletando aqui, ó, trigo, já peguei vários trigos que eu já guardei ali embaixo. Aqui atrás da montanha, eu encontrei, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, acho que eu vou ter que mostrar pra vocês. Eu encontrei também, pessoal, uma mini geração aí de cabeça de abóbora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu sair daqui antes. Então, peguei algumas, não peguei tudo, obviamente, porque eu não preciso de todas. Limpei um pouquinho daqui da área aqui de cima, pra gente poder começar depois a fazer a nossa próxima construção. Aqui, ó, eu peguei um pouco de cabeça de abóboras que estava por aqui, tinha um pouco ali, tinha um pouco aqui. Já coletei também um pouco de semente, peguei umas cabeças pra colocar na decoração. E, obviamente, nossa forma de abóboras e melancia vai ter que acontecer. Então, eu já coletei aqui algumas sementes, que tá no meu inventário, não sei se tá no meu inventário ou se tá lá no baú. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, 12 sementes, ou seja, total de 3 cabeças de abóboras pra poder pegar as 12. Ok. Vamos descer daqui, então, pra mostrar pra vocês o que eu andei fazendo. Ah, lembrando, eu matei mais vaca, eu voltei lá no bioma de planície. Tinha muito mais vaca lá, eu fui lá, consegui matar mais um pouco de vaca. Lembrando que a gente vai ter que buscar mais algumas vacas lá, pra antes que a gente consiga matar tudo e a gente não tem nenhuma farm, né? Bom, enfim, pessoal, eu peguei várias coisas. Eu voltei no Nether, peguei mais glowstone que tinha lá. Gente, peguei muita madeira mesmo, que eu falei pra vocês. E eu fui pegando coisa básica, assim, eu fui assistindo o seriado e fui pegando os meus recursos. Pra gente começar a fazer alguma coisa. Isso de coletar recursos, eu fiquei entediado. E o que eu comecei a fazer? Bom, vocês lembram que no episódio passado a gente fez aqui nosso estoque de alta capacidade, né? Então, eu fui expandindo a sua base pra cá, ok? Fiz essas pequenas divisórias aqui, apenas pra dar espaço entre as duas coisas, ok? E ainda assim não deu pra dar muito espaço, beleza? Mas, bom, pessoal, chegando aqui a gente tem a nossa nova sala. Bom, o que que vai ser essa nova sala? Essa aqui, pessoal, vai ser a sala de estoque para vegetais ou plantas. No caso, pode se referir que há plantas, porque só vai ter planta aqui, né? Não vai ter nada de alimento. Bom, isso aqui vai ser o baú. Ou apenas de cana-de-açúcar. Ou de cana-de-açúcar, né? Por quê? Vocês lembram no NinoCraft que a gente tem uma super farm de cana-de-açúcar ali em cima. Esses itens, ele cai nos funis que tem aqui atrás. Lembra, não tem funil nenhum aqui atrás. Por quê? Porque a gente tá sem ferro, então não tem como fazer funil. Se eu quebrar aqui, vocês vão ver que não vai ter funil nenhum lá atrás. Mas não tem. Tá vazio. Depois eu tenho que fazer os funis ainda pra colocar lá atrás. Mas eu consegui fazer os baús aqui, porque os baús basicamente utilizam madeira. E tem também trapper de chest pra gente poder... Por que que não tá abrindo? Ah, porque tem um bloco inteiro ali, né? Não tem que ter nada de quebrar. Eu esqueci, acabei colocando o bloco inteiro. Por quê? A gente coloca baú normal, baú com trap. Baú normal, baú com trap. Então a gente consegue colocar um do lado do outro sem ter problema. Inclusive eu tô sem baú de trap aqui pra mostrar pra vocês. Bom, aqui basicamente essa fileira aqui é apenas para folhas, blocos de folhas. Essa aqui vai ser pra sapling. Essa aqui vai ser para flores. Essa aqui vai ser pra gramíneas, né? Essa outra aqui vai ser pra vinhas. Acho que é vinhas. E essa outra aqui vai ser basicamente pra poder guardar... O que mais? O que mais que tem de planta? Lilipedes. É, Lilipedes. Que são aquelas... Vitória Regias, né? Então vai ser tudo guardado aqui. Nesse outro lado aqui, pessoal, vai ser o local onde a gente vai estar guardando cactos. Sim, vai ter mais uma farm de cactos aqui em cima também. Só que eu não tenho cactos. A gente não encontrou nenhum deserto aí. Então eu não acabei terminando. E como eu fiquei sem aqueles trap wire pra poder fazer baú, eu acabei não terminando de fechar isso aqui. E é o que a gente tá fazendo hoje também. Ok? Bom, eu fiz essas três partes aqui. Porque eu não sei se eu vou estar fazendo mais uma sala de baú igual a essa aqui. Uma sala não. Mais um canto de baú igual a essa aqui. Ou se eu faço alguma coisa fechada aqui no meio. E faço mais outros túneis seguindo cada um pra cada lado. Tô pensando nisso aqui, né? Não sei ainda se vai ser isso que eu vou fazer. Mas provavelmente sim. Acho que vai dar pra sair desse clima quadradão aqui, né? Pra dar uma coisa mais, assim, triangular. A gente vai começar a dividir a nossa base no meio. Acho que fica mais interessante uma base mais dividida, né? Separada. Então acho que talvez a gente pode estar fazendo isso aqui. Mas o que eu quero fazer... Ah, lembrando. Você lembra da nossa farm de ovos, né? Deu pra juntar muito ovo e eu tô farmando muita galinha aqui, ó. Porque, ó, você... Olha aí. Você pulou aqui, velho. O tanto de ovos que tem aqui já. Não que isso aqui seja a minha farm de ovos. Mas eu tô usando isso aqui só pra farmar comida mesmo. E, ó. Eu venho aqui toda hora, jogo o ovo. Manualmente, obviamente, essa farm. Ela não tem nada de automático. Então a gente joga aqui a galinha. E ela fica aqui. Depois a gente vem, simplesmente mata ela. Eu cozinho a carne e vou lá. Temos carne de frango, beleza? Por que eu não fiz uma farm de galinha ainda? Dois motivos. Um, porque eu não tenho nenhum lugar definido pra ela. No momento. E outro, porque... É mais prático fazer assim. E você não tem risco de perder carne. Igual tem na farm de galinha. Porque eles bugaram ela, né? Quer dizer, eles nerfaram a farm de galinha no Minecraft. Aqui só tem uma galinha. Eu matei as outras. Deixei só uma mesmo pra estar farmando ovo. Já que a gente já precisa de mais ovos nessa parte. Já que ele já produz bastante ovo manualmente. Ok? Mas, enfim. Eu vou pegar aqui um pouquinho de linha. Porque eu preciso fazer corda pra pegar as vacas. E trazer elas pra cá. Ok? Aqui, ó. Um, dois... Acho que... Não me lembro agora como que faz. Acho que é assim, ó. Isso. Bom, duas cordas. Cara, eu vou pegar... Será que duas vacas dá pra agora? Vai, acho que dá, velho. Vai dar menos trabalho trazer duas vacas que trazer mais que isso. Então, acho que tá bom. Beleza, gente. Acho que é só isso aqui mesmo, né? Vou levar esse pouco de trigo aqui pra gente poder estar farmando também. Um pouco de vaca. Obviamente, eu não vou descer elas aqui pra baixo. Por enquanto, eu vou deixá-las lá em cima. Aqui é muito mais prático do que eu ficar descendo por aqui. Então, vou deixar pra descer elas pra baixo quando eu já tiver o local fixo. Pra poder fazer a farm de vacas automática. Beleza, pessoal? Mas, por enquanto, eu vou estar farmando algumas coisas lá em cima. Eu vou apenas cavar um buraco. Tacar elas no buraco. E deixar lá. Igual eu fazia no Unioncraft. Não sei se vocês lembram lá do buraco de mobis que tinha lá. E funcionava perfeitamente. Bom, em relação à gruta aqui também, não modifiquei nada. Vou pegar aqui o... O bot, né? Pra poder sair pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que encontrar um deserto também, pessoal. Tá meio difícil achar aqui. Pelo menos, eu não encontrei nada de deserto nas proximidades. Eu acho que eu vou abrir o M-Dist. Porque no M-Dist eu consigo ter todo o mapa de tudo que é essa seed aqui. Então, por lá, eu vou conseguir me guiar e saber onde que vai ter deserto. Mas, lugar mais próximo. Vamos chegar por aqui. E as vacas estão ali, ó. Estão lá na frente. Se tiver lá ainda, né? Acho que não deve ter sumido ainda, não. Mas, tá sim, tá sim. O jogo não sobe tão rápido, não. Vamos chegar lá, pessoal. O que que tem aqui? Aqui tem uma aqui. Provavelmente eu não vim aqui ainda. Aqui, ó. Já temos uma vaca aqui e outra aqui. Beleza. Tranquilo. Vem você. E vem você. E a cor tá preta. Tipo a dos shaders, né? Enfim, vacas. Vem eu aqui. Ó, vacas das duas espécies. Pra quem não sabe por que que tem várias skins diferentes de vaca, pessoal, você quer a minha textura. O Optifine tem um sistema chamado Random Mobs, que você consegue estar adicionando várias skins pra um tipo de mob só. E as skins que você vê são skins aleatórias, né? E na minha textura eu coloquei vários skins de vacas. Ou seja, tem vaca marrom, vaca branca, vaca preta com mancha branca, vaca marrom com mancha verbranca. E a mistura toda. Tá, vamos voltar pra lá. Vem cá, vem cá, vaquinha. Vem cá. Uma coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, bem urgentemente é pegar villager, pessoal. Isso é coisa urgente, velho. Tem que ser prático o mais rápido possível. Agora, achar a vila aqui perto vai ser difícil. E lembrando que não tem como, parece que colocar mais villager money card. Então, vai ser praticamente inviável buscar villager de vila. Então a gente vai ter que caçar ou procurar um zombie villager andando por aqui fora mesmo. e trazer ele pra nossa base, tipo, andando assim mesmo, atraindo ele pra nossa base e jogar uma poção de cura nele. Só que pra isso a gente tem que buscar também blaze root pra gente poder fazer a parada da poção. Cara, eu já me perdi. Pra onde que é? Acho que é pra cá, né? É, pra cá. Então a gente vai tá fazendo essa parada de poção, vai tá tentando converter um villager o mais rápido possível pra gente já começar a fazer as coisas. Cara, villager aqui é essencial, velho. Você faz farm de iron, você faz farm de ferramentas, farm de XP, de encantamento de tudo praticamente. Acho que aqui tá bom, né? Acho que vou descer mais um pouco aqui pra baixo, velho. Não, não, aqui tá bom. Aqui tá um lugar bacana por enquanto. Temporada só. Aqui, ó. Eu não trouxe escada, né, velho. Agora... Ah, deixa assim por enquanto. Vou cavar aqui... Um buraco. Não, não entra aí que você vai tomar porrada e vai morrer. Acho que aqui tá bom, gente. Entra aí, vaca. Entra. Cai, 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 cai. 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 Cai aqui, vaca. Cai embaixo. Aí, beleza. Essa outra aqui também. Perfeito, velho. Agora eu preciso de uma cerca. Tá, vamos fazer essa tanha de madeira que eu tenho no meu inventário. Eu vou fazer isso aqui agora. Não é uma cerca, não. É um... Trapdoor. Não, não, não. A gente faz escada. É mais prático, bem mais prático. Aqui, ó. Perfeito, velho. Trapdoor até daria, mas quando junta muito mob atrapalha. Perfeito, gente. Temos aqui já... Posso tirar isso aqui? Já tá no ID assim também. Vamos... Vamos pegar essas linhas aqui. Ok. Bom. Vamos lá, farmar a primeira vaquinha. Nossa, velho. Isso quer dizer que os mob estão empurrando agora. Deixa eu eliminar isso aqui, né? Deixar um pouco mais claro. Beleza. Tomara que essa vaca, quando ela for crescendo, morra sufocado aí. Só tô torcendo pra isso. Mas, bom. Em relação à vaca, eu vou deixar farmando aí. Agora eu não preciso mais ficar voltando lá. Vou fazer aqui uma farm gigantesca, manual de faca. Sei lá. A gente vai juntar umas 200 vacas aí. Pra gente poder pegar mais couro. Porque meu couro já tem um pouquinho restando no baú lá. Mas depois que acabar, a gente vai ficar meio escasso, né? Bom, farm de trigo. Farm de trigo, a gente pode fazer uma coisa... Enquanto a gente não tem villager pra fazer uma automática, a gente pode estar fazendo uma... Meio que de pistão, né? Dá pra fazer também, mas não por enquanto. Antes de fazer as coisas, a gente tem que definir o local pra elas. E a gente tem que expandir a base pra isso, né? Então é um pouco demorado. Ok. Vou pegar aqui um pouco mais de madeira. Vou pegar qual que eu vou utilizar menos aqui, velho. A de dark vai ser pra fazer só o chão. Vou pegar de carvalho. Vou converter ela toda aqui. Fazer mais baús. Oito. Acho que onze é mais ou menos suficiente. Deixa eu ver. Pega mais. Pega três. Isso. Agora a gente vai fazer mais stick. Cara, meu ferro também tá acabando, pessoal. Tá muito curto aqui, meu ferro. É o que eu falei. Eu vou ter que fazer uma farm diária, mas as pessoas precisam de villager, velho. Eu vou ter que começar a caçar villager. Então, assim, pessoal. Eu vou tentar em off. Quando eu tiver vendo alguma coisa na internet, vídeo no YouTube ou assistindo seriado. Eu vou tentar procurar o zombie e tentar reparar ele. Então, gente, eu vou fazer isso em off. Eu vou reparar o villager em off. Aliás, eu não sei ainda. Porque eu tenho um vídeo tutorial no canal ensinando. Então, eu não sei se vocês querem ver isso. Aqui. Ah. Opa, tem que fazer mais. Lembrando, pessoal. Vocês vão estar vendo. Eu gravei esses cinco episódios iniciais da minha série. Em praticamente três dias, ok? Antes de nem sair o primeiro ainda. Então, eu não sei sobre as sugestões de vocês atualmente. O que vocês estão achando da série. O que vocês pediram. O que eu falei para vocês pedirem no primeiro episódio. Então, eu não vou ter como responder nada disso. Porque ainda nem saiu o primeiro episódio para mim. Então, eu meio que estou jogando direto aqui. Para a gente conseguir acumular uma certa quantidade de vídeos. Beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Esse bagulho vai ficar aqui. Esse aqui. Esse aqui. E finalizamos. Bom, fazer o funil lá atrás não tem nem condição. Porque vai gastar muito feio. E eu acho que a gente vai conseguir fazer isso aqui. Pelo menos por enquanto. Enquanto a gente não tiver a nossa farm de iron. Ok? Mas, bom. Nossa sala de baús aqui está mais ou menos, né? Falta só finalizar o teto. Mas eu vou fazer isso em off. Ok? Então, pessoal. É o seguinte. Eu vou dar mais uma jogada aqui. Vou dar uma pausa no vídeo. Vou fazer mais algumas coisinhas. Depois que eu fizer. Tiver mais alguma novidade para vocês. Eu volto. Beleza? Bom, pessoal. Voltando aqui novamente. Eu já fiz aqui algumas coisas. Deixa eu só guardar esses carcaças de item. Que está aqui no inventário, né? Bom, como vocês estão vendo aqui. Eu já comecei a fazer aqui as divisórias do túnel. Eu decidi realmente que eu vou estar fazendo mais uma sala de baús. Mais um set de baús aqui no meio. E vou estar fazendo uma divisória. Cara, imagina essa base. Ela vem por um canto. No caso, essa aqui futuramente vai ser a saída de fundo. Não vai ser a saída principal. Mas imagina. Tem esse canto. Aí divide para outro canto. Vai para outro pedaço da base. E se é outra parede, vai para outro pedaço da base. Vai ser uma coisa que eu praticamente nunca fiz. Então, assim. Vai ser uma coisa bem épica mesmo. Eu deixei. Nesse canto aqui. Eu não tinha nada para colocar. Então, coloquei esse baú temporaneamente. Depois eu vou trocar isso aqui para um interchete. Quando eu tiver com pérolas, né? No The End. E tiver também pegado o Blaze Hood. Aqui, como não tem espaço para colocar nada. Eu simplesmente fiz essa interligação apenas para preencher espaço. Porque como tem essas outras dobras aqui do lado. Não tem nada para fazer de redstone. Então, ficou desse jeito. Aqui nesse outro lado. Aqui sim já tem espaço para construir alguma coisa. Então, eu não sei o que eu vou fazer aqui por enquanto. Mas está em uma área vaga aí. Para poder estar fazendo alguma coisa, né? Bom, nesse outro lado aqui a gente vai ter uma curva. Essa curva ela vira para cá e segue reto para lá. Eu tenho que tampar aquela lava ali também. Para não correr risco de pegar fogo quando tiver o túnel chegando mais perto. Então, as pessoas falam pelo menos o seguinte. A partir desse túnel a gente vai ter coisa para cá e para lá. Se a gente tivesse dois túneis retos, não teria como fazer nada aqui no meio, né? Porque, pô, aí está um túnel a gente encontrando com outro. Então, vai ter coisa para lá e para cá. E aqui nesse caso vai ter coisa para cá e para lá. Só que aqui como está muito perto dessa autodivisória aqui. Pode ser que não tenha alguma coisa nesse canto. Pode ser que aqui seja alguma outra coisa de baús. De que caia de alguma farm que vai ter aqui em cima também. Ok? Mas, enfim. O resto para cá já tem espaço livre para construir para todo qualquer lado. E, bom, gente. O que eu vou estar fazendo aqui agora? Eu vou terminar de assistir aqui o seriado que eu estou assistindo em Episódio 3 aqui. Pessoal, uma recomendação para vocês. Assistam todos os seriados atuais da DC, velho. Tipo assim, para quem não conhece o seriado The Flash, The Will Arrow, é bem conhecido até. Mas, gente, tem muito mais séries da DC que interligam entre si e tem história. Cara, para você poder acompanhar tudo, em visão geral, você tem que assistir todos os seriados. Ou seja, vem Supergirl, vem Gotham, vem acho que é Legends, alguma coisa. Então, gente, tem muitos seriados para acompanhar. Pelo menos para mim aqui, no caso, que eu comecei a assistir o Arrow e o The Flash. Então, assim, eu já até assistia. Desde quando, mais ou menos, estava na terceira temporada do Arrow. Mas, na terceira não, na segunda do Arrow. Mas, cara, é muito foda, velho. Mas, tipo assim, tem muitos seriados interligados um com o outro. Tem muito crossover. Então, assim, para você poder acompanhar, tem que assistir todos. Então, eu estou terminando de assistir aqui Legends, alguma coisa da DC. Então, eu estou terminando de assistir aqui e eu vou estar fazendo isso aqui, a parte do telhado, né? Depois que eu fizer, pessoal, todo o telhado, aí eu volto para vocês em mais um corte, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui novamente. Já terminei aqui, pelo menos, essa parte do telhado, beleza? Vocês estão vendo aqui, cara, ficou muito legal a parte aqui desse telhado, desse salão, beleza? Bom, coloquei aqui na parte de cima umas folhagens para dar uma variada. Coloquei também aqui as glowstones. Inclusive, minhas glowstones já estão começando a acabar. Porque, por baixo da minha base é iluminada por glowstone. Então, está começando a acabar. Bom, pessoal, também comecei já a plantar pumpkins lá em cima, ok? Para poder começar a utilizar a decoração de melancia... De melancia não, de abóboras. Então, eu coloquei aqui em cada canto aqui, ó. Essas abóboras luminosas aqui, essas gecolanterns, para dar um destaque a mais. Não ficar só glowstone, né? Até que, meio que ficou uma... Deu uma diferenciada bem bacana aqui no telhado. Aqui, também, nessa partezinha, eu fiz o mesmo layout do telhado, do teto, né? Que é esse mesmo layout aqui de iluminação, glowstone, com escadas, para dar esse detalhezinho a mais. E aqui, também, eu fiz a mesma coisa. Só que, nessa virada aqui, eu meio que criei um layout diferente para poder fazer essas viradas, beleza? Mas, bom, pessoal, está aí. O teto já está todo feito. Eu vou ver o que mais que eu posso estar fazendo aqui com vocês, beleza? E eu já volto. Mas, então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, se você gostou do vídeo, da base, de como ficou a base, não se esqueça de deixar aí o seu gostei, que me ajuda bastante, pessoal. Não se esqueça também de deixar seu comentário, que é a sua sugestão do que eu posso estar fazendo aqui, dicas. A sua sugestão de como eu estou ficando na série, me ajuda bastante, beleza? Pessoal, se inscreve no canal, pessoal, para você poder acompanhar essa série aqui. Que, cara, eu tenho certeza que vai ser a melhor série survival que eu já fiz aqui no canal. Eu acho, não sei. Vocês também têm que dar opinião de vocês, beleza? Então, pessoal, valeu, até mais um, todo mundo. Então, isso aí, pessoal, valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Então, isso aí, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho